o papo hoje kawaii antes de começar aqui o procedimento do vídeo eu gostaria de convidar você que não é participante do kawaii ainda pra participar se você ainda não tem o kawaii instalado no seu smartphone participe dessa plataforma que só está crescendo pessoal o link está aqui na descrição do vídeo clica lá se cadastra com esse código aqui que você vai ganhar pra começar no kawaii olha só dinheiro no bolso em e quando você convidar seus amigos você vai ganhando mais grana é o kawaii taquetai então não deixe participar participe que comece a lucrar também a plataforma erro no kawaii que está acontecendo aí quando a você vai sacar que nós vamos resolver hoje né bom aparece na seguinte mensagem né falha ao sacar pela segurança da sua conta por favor tente novamente após 24 horas e mesmo com essa explicação aí após as 24 horas o erro permanece está deixando os usuários de cabelo em pé brothers tá treta kawaii tá treta pois bem eu vou passar aqui alguns procedimentos que os usuários relataram e que conseguiram fazer o saque fazendo esses procedimentos para corrigir esses erros eu vou repassar aqui pra vocês todos esses procedimentos beleza e a primeira coisa a se fazer primordial é atualizar o aplicativo do kawaii porque o kawaii ele está sempre com novas ofertas novas promoções então é necessita sempre estar atualizado e quando você atualiza pode ser que há alguma desavença nas falhas então mantenha o kawaii sempre atualizado sempre dá uma passadinha na google play store e dá uma olhadinha lá ver se ele está atualizado se for necessário faça a atualização esse próximo passo ele vem funcionando para vários usuários que é a limpeza de cash mas não é só limpeza de cash dentro do aplicativo do kawaii no smartphone no app do kawaii também é necessário fazer isso e pra você fazer isso é muito simples vamos fazer junto no kawaii você abre aí você vai no seu perfil e você vem até essa esse ícone aqui e aqui você vai apagar cash beleza apaga o cash aí bacana mas não é só isso no smartphone você vai até configurações do seu aparelho vai procurar aí por aplicativos entre em aplicativos aí você vai procurar pelo kawaii encontro entra nele aí e aqui você vai fazer o que você vai até armazenamento do aplicativo cadê armazenamento aqui e aqui você vai limpar o cash limpa o cash aí bacana limpou filé outra coisa que seria ideal é limpar os dados também só que é o seguinte se você não sabe a sua senha e seu login não limpe os dados porque quando você limpa os dados aqui do aplicativo ele vai pedir pra você se logar novamente com senha e com o seu usuário então se você não lembra se você não tem a senha não limpe os dados mas se você tem assim tem o usuário lembra tudo certinho tá anotadinho aí limpa também os dados ok bom deixa eu voltar aqui outra coisa que se pode fazer dentro dessa tela que também é forçar a parada do app ok então olha só tem um botãozinho aqui clique em forçar parada de ok bacana isso aí está resolvendo bastante para os usuários aí foram vários relatos sobre esse procedimento outra coisa que pode estar resolvendo também esse problema é se deslogar do aplicativo e logar novamente tá ok pra você fazer isso você vai até o seu perfil lá em configurações aí tem lá embaixo na última opção lá você tem a opção de sair do aplicativo né fazer logo outro e fazendo isso você sai do aplicativo e entra novamente mas lembre-se para fazer esse procedimento você precisa saber seu usuário e senha para você está retornando o aplicativo porque quando você for entrar de novo ele vai pedir beleza outro relato também que está ajudando bastante pessoal aí é trocando a rede se você está no wi-fi você muda para o dados móveis está ok e se você estiver no dados móveis você utiliza wi-fi muda para o wi-fi e essa jogada aí de diversão de redes está ajudando muitos usuários a resolver esse problema também bom pessoal finalizamos aqui e essa lista de procedimentos que eu passei aqui hoje são possíveis soluções que os usuários encontraram para resolver aí o problema de erro no saque que tá deixando todo mundo louco lá no kawai tá então faça aí os procedimentos e me diga qual que deu certo lá em comentários combinado pode ser fechou pessoal tô indo nessa fiquem com deus e claro se inscreve no canal aí se você é novo por aqui se inscreva toque no sininho para você receber os novos vídeos depois clique em todas que eu já tô preparando um vídeo ali para você beleza vai receber a notificação se clicar em todas até o próximo vídeo fiquem com deus sempre valeu até o próximo vídeo pessoal